Fala, molecote! Fala, molecota! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos bem, graças a Deus. Motocanagringa, diretamente de Londres, Inglaterra, Reino Unido, a terra da Betinha, a terra da rainha. Mano, começando mais um vídeo para vocês e esse vídeo, muito obrigado, esse vídeo eu vou mostrar para vocês a transformação que está ocorrendo em Londres, beleza? Mas, ó, não, 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 não adianta o vídeo não, não é sobre negócio de vírus não, mano, tá bom? Não é sobre essa parada que está acontecendo não, não, não é, beleza? Fica aí comigo no vídeo, eu estou indo buscar duas coletas aqui do meu trampo, vamos passar aqui, ó, duas coletas do meu trampo, aqui não vai dar para passar não. E aí, depois que eu coletar esse trampo, a gente vai ali pegar, lá vem o agente e vai. Mano, a galera está falando que está certo, eu falo assim, não está certo, sei lá, mano. Mas eu não acho legal, bonito falar desse jeito, então, depois que nós pegarmos as duas entreguinhas do trampo, nós vamos ali pegar a marmitinha, ó, é isso mesmo, hoje nós vamos comer uma comidinha brasileira maravilhosa, tá vendo? E eu já quero puxar esse gatilho para apresentar esse vídeo. Tá vendo isso aqui, rapaziada? Ó, essas paradas verdes aqui, sabe o que que é isso? É, mano, eles estão fazendo ciclovia, ciclovia. Eles estão aproveitando essa parada aí que aconteceu e eles estão transformando a cidade de Londres, tá? Eles estão, é, colocando mais ciclovias na cidade de Londres. Então, a gente, nós vamos aí, mostrar isso aí para vocês. Tá terrível, tá terrível. Pra nós motoboy, mano, prejudicou muito, certo? Vamos lá, cheguei aqui, na rota, arrived, LM Communications. Hello, pickup? Vamos lá. Ah, que legal, push. Mano, não sei vocês, mano, mas vocês confundem ainda, mano? Negóis de push, né, de puxar, mano, o bagulho é para empurrar, mano. Se eu confundo até hoje, mano, quase 10 Londres aqui, quase 10 anos em Londres, mano. Pressionar aqui que eu cheguei. Beleza. Então, a gente tem um W2 e um W9, tá? Tá certo? Obrigado, mano. Vamos lá. Hello. We've got W2 and W9. Thank you very much. Bye-bye, have a good day. Beleza. Beleza. Vamos pressionar a coletada. Vamos pressionar a coletada aqui de novo. Eu vou aproveitar e usar o banheiro, mano. Vou lavar a mão aqui. Mano, que sabonete cheiroso, mano. Que sabonete cheiroso. Era para as 11 horas, mas são 11 e 7. Beleza? Vou ligar a motoca. Pegar aquela marmitinha marota para nós. DELTA 66. Chegou a P.O.B, Alex. Então, continuando. Maria Malagueta. Vai estar na descrição aí, rapaziada, ó. Vai estar na descrição aí, ó. O contato aí do Bruno. Da Maria Malagueta. E o contato do Cezinha. Inclusive, o Cezinha, ele tem um canal também, rapaziada. Então, segue o canal do mano aí, Cezinha. Cezinha 89. Beleza? Tamo tudo junto aí, misturado aqui em Londres. Os motovlogs aí de Londres. Daquela estacionadinha aqui de leves. Pegar marmita. E aí, bichão? Como que você tá? Suavão? E aí, bichão? Vai, rapaziada. Esse aí é o Cezinha aí, ó. Segue aí. Tô salvando aí. Tá piscando. E aí, rapaziada? Beleza, mano? E aí, bichão? Como que você tá? De boa? E aí, irmão? Suave? Olha, ó. Representando, hein? Maria Malagueta é o mano da... Da marmita e motoca na gangue, vocês conhecem. Eu não vou nem falar dos outros, que os caras não correm junto. Tô zoando. Vê uma pra mim é... Com farofa de piqui. Você vai levar ou vai comer? Vou levar, vou levar. Vocês vão ver o que que eles fizeram nessa avenida, mano. A gente vai comer um arroz com feijão, com frango, farofezinha de piqui. Piqui, pra quem não conhece, eu não sei se é uma fruta, mas acho que é uma fruta, né? Sei lá. É uma parada, né? Vamos falar um bagulho lá de Goiás. Um bagulho lá de Goiás. Vamos comer, vamos ver qual é que é. Então, ó. A gente tá aqui. Vocês conhecem esse lugar aqui. Ali é o palácio de... Palácio de Buckham, né? Palácio da Rainha. Ela já morou aí um bom tempo, mas não está morando mais. Olha que beleza andar desse jeito aqui, ó. E a gente vai chegar ali na área principal que eu quero mostrar pra vocês. Rádio Park Corner. Monumentozinho aí da... Da guerra aí, que a galera tem bastante aqui no Reino da Inglaterra, né? Em Londres, principalmente. Ali é o Rádio Park. O nome já fala, né? Tamanho do parque. Aqui no inverno tem sempre aquele parque do inverno, né? Winter on the Land. Mas da hora. Beleza, então. Aqui começa a parte importante. Park Lane. W1. Certo? Aqui é a palha. Começa a palhaçada. Tá vendo essas paradas azuis aí, ó? É isso que eu quero falar pra vocês. Isso tudo, eles estão fazendo... Por quê? Porque simplesmente eles estão fazendo a ciclovia. É isso, ó. Já mudou. A ciclovia tá lá. Agora não é mais 40 milhas por hora. Que era 40 milhas por hora. Certo? Ó o tamanho dessa bus lane. E os caras... Você não vai dar seta, não? Você não vai... Oh! 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 Você não vai dar seta, não? Ei, você não tem indicador? Indicador? Use seu mirro. Jesus Cristo, cara. Tá vendo aqui, ó? 20 milhas por hora. Bus lane era lá. Aqui era a segunda linha. E eles tiraram, né? Eles vão fazer a ciclovia lá. A bus lane aqui. 20 milhas por hora. A gente... A gente pode aqui andar aqui na... Na... Na bus lane normal. Ainda bem, né? Isso. Porque o trânsito... Eu vou te falar, viu, cara? Já não tinha esse tanto de trânsito que tem ali. Não... Não tinha isso, né? Mano, 40 milhas por hora era, né? Olha a diferença, cara. Olha a diferença que é isso aqui. E agora é 20. Era isso aqui. Era... 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 Era 40... Rapaziada, era 40 milhas por hora. Você que andava de moto aqui, você sabe qual que é a diferença. De 40 milhas pra 20 milhas. Mas tá beleza. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Tá aí um courierzão aí, ó. De NC750. Vocês que acham que não tem... Motoboy de moto grande aí, ó. Tem sim. Aí, galera. Já pra finalizar o vídeo, então, aqui, ó. Tô na Regente Street aqui, ó. Tá vendo, ó. Essas paradas verdes aqui, ó. O que que eles vão fazer? Olha, já tá colocando uma plaquinha verde ali, ó. Pedestrians Only. O que significa que é somente pedestre. Então, eles tão transformando completamente as ruas de Londres, tá? E aqui, era duas linhas. Vocês podem ver que a luz, a linha Buzz Lane tá bem apagada. E vai prejudicar muito, né? Então, esse é o ponto do vídeo que eu vim trazer pra vocês hoje. Londres está sendo transformada. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar seu like, compartilha, mete marcha aí, ó, no comentário, mano. Pergunta o que vocês quiserem. Eu vou fazer o possível pra responder todos vocês. E se você não me segue no Instagram, apareceu aí na telinha aí meu Instagram. Tamo junto e misturado. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, independente da hora que você tá assistindo esse vídeo. Valeu, rapaziada. Finalizando aí, ó, a imagem de Piccadilly Circus. Falou, rapaziada. Abraço. E aí E aí